Olha que linda demais, é a Zafira e onde você vai comprar é aqui na Rumo Norte. Toda linha é Chevrolet e você já sabe disso. Venha, venha, traga seu carro com parte de pagamento, bons negócios, toda linha. Agora, hoje a gente vai trazer mesmo, é loucura que você começou em Seminove semana passada. Isso, nós temos uma promoção que nós vamos manter esse final de semana. Esses três carros aqui, nós vamos fazer 990 de entrada e 48 prestações fixas e 349. E detalhe, olha só, um Corsa 4 portas 96, duas portas 97, um K98 e uma super loucura também para o resto do estoque, resto não, todo o estoque. Nós temos um estoque de 150 carros e nós vamos fazer uma promoção no final de semana, 50% de entrada e uma taxa de 0,79. Taxinha de 0,79 não pesa no seu bolso, 50% de entrada, você pode usar o seu carro com parte de pagamento. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo nessa Paraty, seria 50% de entrada e 24 prestações fixas de 452. Estão fazendo boa avaliação no seu veículo. E tem um carinho a mais, hein? Check-up esse final de semana. Check-up na oficina, nós temos check-up para 60 itens revisados gratuitamente. Não perca tempo, a gente já te mostrou a fila, toda a linha Chevrolet você tem aqui na Rumo Norte e é de segunda a sexta das 8h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo das 9h30 às 17h. Aqui é na Washington, UIS, 5.320. E o telefone? 5091-1500. E tem o telefone Rumo Norte da Aricanduva? É o 695-55-7575. Você viu só? Taxinha de 0,79 com 50% de entrada, um super estoque de seminovos? Não perca, vem pra cá. É Rumo Norte.